Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Música Antes desse super chat que ajuda também rapaziada, vamos dar uma força aí pro canal E finalmente vamos começar o duelo dos inscritos 2022 rapaziada, isso mesmo, vamos para o duelo dos inscritos 2022 Isso aqui vai ser o primeiro jogo do duelo dos inscritos 2022, espero que vocês gostem E vai ser bem legal, se inscreva no canal, comentem bastante rapaziada, clica no sininho aí, deixa o like aí que ajuda bastante Seja membro e vamos que vamos rapaziadinha, vamos conhecer o primeiros times que irão jogar hoje Lembrando rapaziada que essa primeira fase, a primeira e a segunda fase são jogos únicos, só são um jogo E semifinal e final jogos de ida e volta, beleza? Então vamos lá, lembrando também que os goleiros, eu sorteio antes da partida E os goleiros que foram sorteados pra essa partida é o Son Goku Então vai ter Son Goku nos dois times, beleza? Fiz um sorteio antes e caiu o Son Goku E hoje eu vou jogar com o time do inscritos Tailson, o nome desse time aqui é Flamengo E ele veio com Son Goku no gol, Montanha, Tatsuki e Angelo na defesa Geo, Hakuri, Ushura e Tayan no meio de campo San, Tsurugi e Fran no ataque rapaziada Então esse aqui é o time do inscrito Tailson O nome desse time aqui é Flamengo E vamos jogar contra o time do inscrito Soni Canino E o nome desse time aqui é Palmeiras D E ele vem com Son Goku no gol, Kabayama, Montanha e Kinako na defesa Badap, Fidio, Afrodi e Shun no meio de campo Suzuno, Hiroto e Fran no ataque rapaziada Então esse aqui é o time do inscrito Soni Canino O nome desse time aqui é Palmeiras D Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Sem mais de longa vamos para o nosso primeiro jogo do duelo dos inscritos Tudo aleatório como eu sempre coloco aqui para vocês E comenta aí o que vocês esperam desse campeonato O que vocês acham que vai ser legal, o que não vai ser Lembrando que a regrinha de quando o time adversário a máquina carregar A gente tem que deixar chutar para ficar mais competitivo Lembrando também que temos um Que podemos usar um Mix Max e uma Kenshin Beleza? E vai começar a partida velho Vamos lá, vamos lá E começa a partida A bola já está rolando A bola já vai chegando para o Angelo Já toca a bola para o Shura Hakuri já recebe a bola Já toca a bola com o Montanha Montanha já toca a bola para o Guel Tsurugi Voltando aqui para as partidas do duelo dos inscritos Que faz tempo que a gente não vê o pessoal voltando Tsurugi já recebe a bola Já toca a bola para a Fran A Fran já vai deixando todo mundo para trás Já vai tocando a bola Tsurugi recebe a bola Vamos deixando todo mundo para trás Vamos, Tsurugi Não deu Cabema estava ligeiro na partida Já toca a bola aqui A Fran do outro lado já vai Mas Montanha está ali para representar Já toca a bola Jura, Jura Já toca a bola Errado, meu Deus do céu Hirotinho da paixão vai vir Mas não Montanha está lá Montanha ganha a disputa contra o Hiroto E terremoto Grandier Kanker E Montanha já recebe a bola Já toca a bola para o San San vai tentar novamente fazer suas jogadas San já vai vindo com tudo aqui Mas é desarmado pela Montanha Montanha ligado na partida Rouba a bola do San E já vai tentando armar o contra-ataque Mas Raku Tsurugi Dá onde eu tirei Raku E a Fran está vindo ali Vamos Fran Vamos carregando o seu chute Fran vai vindo pela lateral do Jeno Todo mundo para trás Desespero floral Direto para o gol do Sogoku Que vem com mãos solitárias Burai Rando E é gol Não Segura o chute da Fran 1 Para Flamengo do Taylson 0 Para Palmeiras D Do Sonny Canino 1 a 0 E 5 do primeiro tempo E lá vem a Fran do outro time Agora vindo com tudo Vamos time Deu ruim Desespero floral Toma lá da cá É desespero floral De um lado para o outro Vamos lá Sogoku Vamos de mãos solitárias Burai Rando E Defende O chute estava mais longe Dessa vez A gente conseguiu defender A Fran já vai jogando a bola San é desarmado pelo Afrodic Já toca a bola Precisou de dar um carrinho aqui Recupera Vamos que vamos Ai lá vem o Mix Max Da Kinako Agora deu ruim Velho Tsurugi Vai vindo para o contra-ataque Mas a Kinako Já evocou seu modo ali Super Sayajin 3 Velho Então vamos sair de perto aqui Vamos aqui pela lateral Kabeyama de novo Dessa vez Montanha Kabeyama rouba a bola Do Tsurugi Já vai tentando Armar o contra-ataque E o jogo segue 1 a 0 Vamos time Ninguém vai chegar perto dele Não é isso mesmo Vai Taia Boa Taia Taia já recupera a bola E vamos partindo para o contra-ataque Vamos tentar fazer nossa jogada com o Shura Ai 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 Isso é de perto Vai, vai, vai Vem Shura Hayana Blutter Da hora Essa técnica é legalzinha Diferente Direto para o gol do Sogoku Que vem com o Brai Hand Mãos solitárias E gol Não segura novamente 2 para Flamengo do Taylson 0 para Palmeiras Dedo Sonny Canino 2 a 0 Aos 8 do primeiro tempo O goleiro ali Meu Deus do céu E é o mesmo goleiro Ai Boa Roubou uma bola Ai já tinha apertado o botão Que zica Mano O Sam não consegue fazer nada Caçamba Mano Boa Agora sim né Sam Contra-ataque E o seu já vai vindo para o contra-ataque A gente já vai vindo aqui na área Eita Vamos lá time Vamos time Ai sai de perto dela mano É que eu vacilei ali Não era para me ter carregado o chute com o Sam Mano É que eu vacilei grandão velho Mas está tudo bem Ai está tudo mal Sam com a bola de novo velho Olha isso Agora é a vez Agora é a vez do Sam Vamos Sam Confio Sam Boa Evolution E vamos de Evolution Direto para o gol do Sam Goku Bora e Rando Mãos solitárias Gol 3 para Flamengo do Thaylson 0 para Palmeiras D do Sani Canino Meu Deus 3 a 0 velho Aos 12 do primeiro tempo mano E o time segue vindo para o contra-ataque mano Ai a gente já toca errado Chura com a bola Já toca a bola para a Fran A Fran já toca a bola para o Thaylson Desarmado pelo Badap Que já vira o jogo totalmente desse lado Mas o Sam está ligeiro A gente já toca a bola aqui Vamos vamos Ai toca essa bola Lembrando Quem não deixou o like Deixa o like Se não é inscrito Se inscreve Compartilha Que poder virar membro Ajuda a base da de Deus O Superchat aí Meu Deus do céu Apertou o botou errado né Sabia que eu tinha apertado o botou errado Olha isso velho Agora você vai recuperar o Tatsuki Agora não tem ninguém para recuperar Ele carregou A gente tem que deixar chutar Rapaziada Essa é a regra Impacto Glacial Impacto Glacial Direto para o gol do Son Goku Vamos Son Goku Mãos solitárias E gol Deminou o placar 3 para Flamengo do Thaylson 1 para Palmeiras D do Sonic Canino 3 a 1 Lembrando que esse aqui é o primeiro jogo do duelo dos inscritos 2022 Rapaziada Comentem bastante o que vocês estão achando até agora Para quem vocês estão torcendo Hashtag Thaylson Hashtag Sonic Canino Comentem A gente já toca a bola errada Caiu no pé de quem Da Kinako Velho Alguém rouba a bola dela Ah carregou já era velho Hum Lá veio o Não eu acho que não tem ninguém para fazer o Fire e Tornei do Double Draft Yakimotis Essa técnica dela é legal velho Vamos lá Vamos lá né Vamos ver aqui se o Son Goku defende agora E Gol Encosta no placar 3 para Flamengo do Thaylson 2 para Palmeiras D do Sonic Canino Meu Deus do céu 3 a 2 Encosta Encosta velho Olha isso Tá tirando velho Toca essa bola A gente já toca errado mano Recuperamos Mas a gente tem que tocar Ai caramba Voltei velho Muita hora nessa calma Vamos Hum Cadê minha defesa Cadê Despara o floral Tá longe o chute velho A gente já defendeu uma vez Vai defender essa né Não é possível Desespero floral Vamos Son Goku Burai Hando E Defende o chute da Flamengo Já vamos tentar É maior contra o ataque aqui Para o Son O Son já toca a bola Hakuryu Hakuryu é Dota a bola Para o Shura Que é desarmado Mas recupera Shura já toca a bola De novo aqui Meu Deus do céu Fran Banca a bola E a Fran já vai Dribrando todas as agas Vamos Fran Eu confio Curação das cartas Boa Kenshin Athena mano Essa técnica dela é muito linda Na boa Meteoro do caos Com força total Faz tempo que eu não via isso No duelo dos inscritos É disso que eu estou falando E Gol Quatro Para o Flamengo Do Taílson Dois Para a Palmeiras D Do Son e Canino Quatro Dois aos vinte Do primeiro tempo E lá vem o Hirotinho Da paixão O Hiroto já toca a bola Para o Badapa A gente vai dar no meio A gente não consegue dar no meio Do Badapa ainda Mas vamos conseguir Ou não né Agora já era Não dá mais Deu ruim Lá vem agora A lança mortal dele Velho Lança mortal Lança mortal Na cara Do Sogoku Será que o Sogoku Vai defender E E E E Gol Quatro Para o Flamengo Do Taílson Três Para o Palmeiras D Do Son e Canino Que não desiste Vem para cima 4 a 3 Aos 22 E a Gael já recebe a bola Pela primeira vez na partida A Gael quer jogo Ela vem vindo pela lateral Vai deixando todo mundo para trás Vamos Gael Vamos mostrar a sua passagem Dos céus Da hora essa técnica Mano Eu gosto Direto Para o Sogoku Mão solitária Verso passagem Do céu Gol Cinco Para o Flamengo Do Taílson Três Para o Palmeiras D Do Son e Canino 5 a 3 Meu Deus do céu O jogo está bom O jogo está bom Que jogo E a Gigi vai dando no meio A Gigi já recupera a bola Mas já tinha apertado o botão Antes Então deu ruim Vai 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 que dá O cara está vacilando Já tinha apertado o botão Dá no meio Ai caramba Rouba a bola Ai 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 Vai 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 Eu confio Confio no coração das cartas Ai não tem ninguém mano Olha o gol Ai quase que eu ia fazer Um gol lindo E a Gigi Vamos dar no meio aqui Vamos Eita Hakuryu Hakuryu já pega a bola Será se a gente vai conseguir Fazer a jogada Com o Tsurugi velho Vamos Hakuryu Confio Vem Tsurugi Great Braster Faz tempo que eu não vi Essa jogada também mano Gol do Rando Axel Mão Fantasma X é gol Seis Para o Flamengo Do Taílson Três Para o Palmeiras D do Son e Canino Seis A Três E agora a gente abriu Um placar mais favorável Para o nosso lado Lá vem a Fran A gente vai roubar a bola da Fran Agora tem que deixar Ela carregou Deu ruim Ixi Maria Ainda mais com o Kenshin Deu ruim Meteor do Caos Meteor do Caos Com força total Essa técnica da Fran É muito da hora Olha isso A gente vai emendar com a espada Deodin Deixei o nome Para essa jogada combinada Meteoro do Caos E espada de Odin Mais meteoro Cortante Meteoro do Caos Espada de Odin E Queda Celestial Na verdade Meu Deus do céu Comentem Deixa o nome Para essa jogada combinada Que o time do Son e Canino Fez O Palmeiras D Que jogada linda Que só técnicas da hora É gol Que jogada linda Meteoro do Caos Espada de Odin E emendou Agora eu nem prestei atenção Se era a Queda Celestial Ou Meteoro Cortante Então comentem Mas eu quero um nome Para essa técnica Combinada Que eu achei lindona Esse triplo chute Eu vou chutar Meteoro Cortante Na verdade Foi a Queda Celestial Do Hiroto Não foi o Meteoro Cortante Só para Deixar mais claro Foi Meteoro do Caos Espada de Odin E Queda Celestial Então comentem Eu quero um nome Bem da hora Para essa técnica Em trio aí Para essa técnica Combinada aí Que teve Que foi muito legal Hashtag Taílson Hashtag Son e Canino Para que vocês estão torcendo Comentem Deixem o like Se inscrevam no canal Rapaziada Ajuda bastante Vocês não sabem Que eu já tinha apertado o botão Meu Deus do céu Esse meio de campo Aqui está feio as coisas Vamos 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 tentar O Evolution Novamente Velho Vem time Vem time Eu confio em vocês Boa Evolution É não vai dar para você não Sou Goku Nessa daí Velho E é gol 7 para Flamengo Do Taílson 4 para Palmeiras Dedo Sonic Son e Canino Velho Aos 30 do Primeiro tempo Velho Ainda tem todo o segundo tempo Pela frente Caramba mano Olha a bola Boa Ah mano Eu coloquei errado Velho Não 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 Deixa aqui na cocarregar Acaba o primeiro tempo E acabou o primeiro tempo O jogo está muito bom Velho Está muito legal Bem disputado E vamos fazer uma substituição Aqui Vamos ver Quem a gente pode substituir No nosso time A gente tem o Kurosaki Kabayama E o Endokeno Mano Vamos ver quem está jogando bem Quem não está Velho Eu vou colocar o Endokeno Para jogar No lugar do Taia Que o Taia Não Colocar o Kurosaki No lugar do Shura Mano Minha zaga aqui está de boa Vou deixar essa zaga Por enquanto Por enquanto Eu vou deixar essa zaga E vamos para o segundo tempo Se inscreva no canal Compartilha Clica no sininho Deixa um comentário aí Que ajuda bastante Rapaziada Quem puder virar membro Ajuda muito Eu estou ficando rouco Não sei se vocês perceberam E vamos para o segundo tempo Velho E vamos para o segundo tempo Vamos time Vamos Eita Boa Toca essa bola Caramba Vem Vem Aqui Vai Vai Deixa carregar Carregou de ruim Velho Impacto glacial Na cara de São Goku Mano Vamos lá São Goku Confio Confio Está muito perto dele Velho E Gol 7 para Flamengo Do Taia O som 5 para Palmeiras D do Sonny Canino 7 a 5 Velho Vamos lá Tem jogo Vamos Vamos Cagar De novo Iagel Vem pelo meio De campo Vamos Deixando Todo mundo Para trás Vamos carregar Nosso chute Passagem Do céu Foi direto Para o Gonzo Sogoku Mas está bem longe Velho Eu acho que ele vai defender Eu chutei na esperança Que alguém me dá seu chute Mas não deu muito certo Não E ele defende Já tenta Margot O ataque Hirotinho Da paixão Pega a bola Mas é desarmado Ai Voltou de novo Para ele Deu ruim Ai Caralho Ah Fui para o lado errado Mano Cadê meu time Vai alguém Com o tempo cheio Vai Angelo Vai Angelo Agora já era Já carregou o chute Hum Queda celestial Na cara do Son Goku Mano Duvida que o Son Goku Defende esse chute Velho Vamos lá Son Goku Confio No coração Das cartas E E E Gol E Costa Novamente No placar Velho 7 para Flamengo Do Taílson 6 para Palmeiras Dedo Sonny Canino Mano Olha isso Velho Os caras encostaram De novo Vai ficar assim não Mano Vamos Vamos Confia Confia Vamos Evolution Evolution O Sam Tá salvando a gente Aqui Nessa partida Você é louco Caiu muito bem Nesse time O Sam Velho Defesa de Gaia E é gol 8 para Flamengo Do Taílson 5 É 6 né 6 para Palmeiras Dedo Sonny Canino Velho 8x6 Vamos lá Boa 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 Lembrando Lembrando Que a gente Tem um Mix Max Aqui Que a gente Pode usar O Mix Max Aqui Do Tsurugi Né Velho Então Já vamos Usar Aqui Mix Transfer Osta Então Já vamos Carregar Aqui Velho Porque a técnica Dele Com o Mix Max É muito Legal Pelo menos Eu Particularmente Eu gosto Bastante Então Vamos 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 Caminho De Crisantemos Que da hora Essa técnica Velho Muito Louca Muito Louca Hum Vai Bloquear Vou Bloquear Ou Diminuir A potência Do chute Né Vai Chegar Fraco No Son Goku Velho Caramba Mano Que zica Velho Vai 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 Ai Boa Boa Tatsuki Endokeno Vem pro Contra-ataque Já vamos Deixa Ai Badap Velho Isso me Lembrou O filme Mano Nossa Ninguém Vai Pegar Não Vai Vai Deixa Carregar Ah Deixou Carregar Velho Ah Mano Impacto Glacial Na cara Do Son Goku Velho Ô Time Ajuda Aê Pelo Deus Velho Vamos Lá Son Goku Ajuda E É Gol Encosta Novamente Velho 8 Para Flamengo Do Taylson 7 Para Palmeiras Dedo Sonny Canino Mano Olha Isso Velho Endokeno Cabola Já vamos Deixando Sosano Pra Trás E Vamos Partindo Aqui Pelo Meio De Campo Velho Já Vamos Todo Mundo Vai Ficando Pra Trás Aê Vem Canhão Divino Muito Louca Essa técnica Dele Velho Do Endokeno Direto Pro Gol Do Son Goku Velho Agora Sim E E E E Gol 9 Para Flamengo Do Taylson 7 Para Palmeiras Dedo Sonny Canino 9 A7 Velho Vai Deixa Carregar Não Timo Eu Só Não Quero Que Vocês Deixem Carregar Ah Foi Mesmo Na hora Que Ela Carregou Velho Então Não Posso Fazer Nada O que Ele Fez Aqui Angelo Boa Angelo Agora Tá ligado Bitobi Jump É Bitobi Jump Não É Catobi Defense Bitobi Jump É Do X Que Velho Estou Brisando Ai Caramba Vai Vai Boa Os Caras Estão Abusados Vamos de Tsurugi Vai Tsurugi Vai Tsurugi Vamos partindo Para o contra-ataque Tsurugi Vai deixando Todo mundo Para trás Caminho de Crisantemos Vamos ver se Agora vai Agora foi Agora passou Direto Para o Gontso Goku Irmão Fantasma X Velho E É Gol Filho Não Sei Não Tem Boa Não E É 10 Para Flamengo Do Taylson 7 Para Palmeiras D Do Sonny Canino Velho 10 A7 O jogo Tá Muito Bom Velho Os Dois Time Tá Muito Bem Mano Na Meteoro Meteoro Do Caos Nossa Mano Meteoro Do Caos É Tão Forte Que Cobra A tela Toda E É Gol Não Tem Foi Para Você Não 11 Para Flamengo Do Taylson 7 Para Palmeiras D Do Sonny Canino Velho 11 A7 Estamos Chegando Aos 14 Do Segundo Tempo Lembrando Que Essa É A Primeira Partida Do Do Descrito 2022 Velho Primeira Ai Meteoro Do Caos Para Lá E Para Cá Fih Deixa O Like Se Inscreva No Canal Comente Bastante Vamos Que Vamos Sem Boi Fih Sem Boi Sem Boi A gente Não Consegue Defender Isso Nem Aqui Nem Na China E É Gol Já Grita Até Antes Velho Que Eu Sei Que O Poder É Demais Mano 11 Para Flamengo Do Tayuso 8 Para Palmeiras Dedo Sonny Canino Velho É Muito Poder Essa Fran Velho Muito Poder Mesmo Mano Vamos Ajuda 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 Hakuryu Pelo Amor De Deus Ele Faz Alguma Coisa Hakuryu Participou Uma Vez Na Partida Só Caramba O Hiroto Ganhou Da Gente Na disputa Boa Kurosaki Tá Aparecendo Pela Primeira Vez Na Partida Também Vamos Kurosaki Para o Contra Ataque Vamos Deixando Todo Mundo Para Atraque Kurosaki Tsurugi Fire Tornado Double Drive Vamos De Fire Tornado Double Drive Tá longe O chute Mas Gol Son Goku Pelo amor De Deus Não Gol Parece Suendo Meu Deus Aceita Tudo 12 Para Flamengo Do Taylson 8 Para Palmeiras Dedo Sonic Canino Meu Deus Céu Não Vamos Sam Ai Deu Ruim Vai Alguém Com o Tempe Cheio Aqui Você Boa Essa Tecnico Acho Da Hora Velho Boa Já Mandamos Aqui Nas Costas E Já Vamos Partindo Aqui Pelo Meio De Campo Vamos Driblando Toda Eles Não Tentando Né Ai Sai Com Bale Todo Doida Ah Ele Tá Sem TP Velho Que burro Agora Que eu Vi Caramba Vai Alguém 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 Vai Sam Ai Hakuryu Hakuryu Pegou na bola Ah Eu vou disputar Velho Eu vou disputar Caramba Que Naku Ganhou Mano Ai Que ela Tá Com Mix Max Também Né Velho Essa Técnica Que ela É Da Da Ai Vai Kurosaki Toca Essa Bola Kurosaki Vamos Endokeno Ai Caramba Ai Eu saí com bola e tudo Velho Eu vacilei agora Mano Tava Prestando atenção em outra coisa Aqui Velho Lá vem um contra-ataque Não vai Não Endokeno Na área Ai Sai de perto Kabeyama Mano Tá impedido Não Professor Toca Essa Bola Caramba Mano Ai Ai Boa Boa Vamos Hakuryu Vai 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 Caramba Tá difícil Aqui As coisas Tá tão fácil Assim Não Como vocês tão pensando E GOOOOOOL Laço De cabeça Do Tsurugi No cruzamento Perfeito 13 Para Flamengo Do Taílson 8 Para Palmeiras De Douglas Sonny Canino Vai roubar Bola Carregou o chute Time Não deixa Desespero Floral O time Minha vacilou Agora Deixando Carregar O chute Velho Ajuda Aí Vamos Son Goku E GOOOOOOL 13 Para Flamengo Do Taílson 9 Para Palmeiras D Do Sonny Canino Velho Tá muito bem O time Do Sonny Canino Mano Comentem bastante Aí rapaziada O que vocês estão achando Dessa partida Aqui Oh louco De novo Fire Emote Boa E Se inscreva no canal Clica no sininho E vamos que vamos Rapaziada Vamos Tsurugi Passa no meio deles Tsurugi Vai Confio 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 Ah boa Agora é minha vez Agora é minha vez Essa técnica dele eu acho da hora Velho Devil Buster Mão solitárias E é gol Não vai ter boi não Seu Goku E é gol 14 Para Flamengo Do Taílson 9 Para Palmeiras D Do Sonny Canino Velho E estamos chegando Aos 28 Do segundo tempo 14 a 9 Boa 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 Vamos Vamos Eu ainda não usei a técnica Level 2 Do Son Velho Vamos usar ela aqui Que ela é bem legal também Ah não vai nem passar Dali velho Não vai nem pensar Passar do montanha Passou até Mas chegou bem fraco Se ele usasse A Godot Rondo X A mão fantasma X Ele defenderia Não precisava nem gastar TP Aí ó Vacilou hein Seu Goku Vai rouba a bola Vai Vendo o que Não vai Vendo o que Não vai Vendo o que Boa Ai caramba Agora o contra-ataque Fran já passa nas costas De todo mundo Vamos Fran Vamos Fran Vamos Fran Vamos Fran Ah Meu Deus do céu Não deu certo Oxê Olha quem está aqui no ataque Nossa ela está ainda Vai 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 rouba a bola Caramba mano Não tem ninguém perto Ah pelo amor de Deus Te me ajuda Ah ó Eu não tinha apertado Ela apertou sozinho Velho Ela se jurou Ela se jurou E veio com tudo Vai E acabou E acaba a partida E chegamos ao final Do primeiro jogo Do duelo Desescrito 2022 Comenta o que vocês acharam Da partida Comenta o nome Daquela jogada Combinada deles E é isso aí rapaziada Muito obrigado por tudo Parabéns aos dois times Parabéns pra você Tayuso Com seu Flamengo Que venceu E se classificou Pra próxima fase Parabéns pro Sonny Canino Também que o seu Palmeiras deu Seu time é muito bom Muito bom mesmo Lutou até o fim Eu vou ficando por aqui Até o próximo jogo Valeu Falou É nóis Fui